Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje é um vídeo de comprinhas de produtos de beleza, produtos de cabelo, maquiagem, então vamos começar, tá? Produtos de cabelo. Eu comprei esse creme de pentear, né? Tô podendo, loucas por hidratação da Salon Line, tá? Preio, vou experimentar, ultracachos, específico pra cabelo cacheado, depois eu faço a resenha dele. O outro creme foi esse aqui, esse aqui eu não conhecia, eu acho que é lançamento, né? TNT Bomba Novex Embelece, nutrição explosiva. Então, vou usar também um dia de hidratação. Eu tô fazendo duas hidratações por semana, geralmente eu faço ou terça ou quarta e a outra faço no sábado. Uma eu sempre faço no sábado, então aí hidratação, esse daqui, máscara de hidratação concentrada, ultracachos, e no dia que for da nutrição, aí eu uso esse TNT. Vou usar e depois faço a resenha, tá bom? Creme de pentear, que eu comprei, comprei esse daqui, esse geocreme transição capilar da Salon Line. Tá? Eu comprei e vou experimentar porque falaram muito bem dele, apesar de ser de transição capilar. Pra quem tá em transição capilar, é ótimo. E eu vou usar, ainda não usei, eu vou usar e eu mostro pra vocês. Aí vocês vão saber de tudo. Outro creminho também, foi esse aqui, já é... Ah, esse daqui, gente, eu paguei nele, foi... Acho que foi R$13,00 esse daqui. Os valores que vocês querem saber, né? Esse aqui eu acho que foi R$13,14, que eu paguei nesse, de 500ml, o geocreme transição capilar. Nos cremes, eu paguei nesse daqui R$19,90 e no TNT R$17,90. Esse aqui eu me lembro, porque eu ganhei um descontozinho, aí eu gravei. E esse daqui, esse daqui tem preço, esse aqui foi R$11,90. É o Quero Cachos, da Skafe, da Naturé. Já é, Cachos Maneiríssimos, aí eu vou usar e aí eu vou usar e vou falar pra vocês também, tá? Comprei esse aqui, pra experimentar, nunca vi. E é Tricotrate, não, Tricoforte. Ele é pra colocar na raiz do cabelo, ele é um tônico capilar. É um tônico, pra cabelo ficar bem firme, bem potente, bem fortificado, pra não cair. Comprei esse daqui, daí eu serve L'Oreal, Cicatrin Renof. 10 benefícios para uma plástica capilar, sem enxágua e não pesa. Tem só 50ml, mas é muito pequenininho. Comprei e vou experimentar. A moça na loja falou que é pra botar uma quantidade muito pequena no cabelo úmido, cabelo bem úmido. Aí pega um pouquinho e passa no cabelo todo. Aí depois faz, pra poder soltar os cachinhos, eu vou fazer. E aí eu vou mostrar pra vocês. Eu vou até gravar pra vocês como é que eu vou colocar no cabelo, tá? Diferentes. Vou mostrar pra vocês, pra ver se faz efeito mesmo. Porque esse daqui é pra fazer plástica. Então é reconstrução, né? Ah, depois a gente vê. Depois eu vejo como é que eu vou fazer. Tô de cacho, água de coco, tratamento para conquistar. Sem sulfato, sem silicone, sem petrolato e sem óleo mineral. Liberado e vegano, tá? Liberado e vegano. Tem aqui, ó, produto vegano. Tá tudo bonitinho aqui, gente. Legal essas coisas, né? Isso daqui eu já dei uma usada. Eu gostei. Gostei. Às vezes o cabelo, assim, ao longo do dia, ele fica um pouquinho mais... Você tá saindo, vai evaporando a água, vai evaporando. Os cachos vão ficando já mais secos, né? Aí você vai lá e dá uma borrifada geral, assim. Só pra dar uma... O cabelo fica tão bonitinho depois. Fica legal. Gostei. Agora, sabonetes. Sabonetes. Comprei esse aqui. Francis. Fresia. Fresias da África. Fresias da África. Comprei esse daqui. Hidrata. Hidrata. Francis. Hidrata. Hidratação renovada. Extrato de frutas vermelhas. Aí eu comprei esse. Esse daqui foi... Seis e pouquinho. Sete reais. Seis e noventa. Seis e pouquinho. Esse aqui foi quatro e noventa e cinco. Esse daqui. O... Hidrata. E esse óleo. Nivea. Aqui foi dezenove e noventa. Esse óleo natural aqui. Óleo. É sabonete em óleo. Da Nivea. Nesse daqui. Isso aqui é uma delícia. Cheiroso. E a pele fica bem hidratada. Por esse frio. Eu fico com preguiça de passar hidratante. Porque eu tá fria. E botar coisa gelada na pele. Eu não gosto. Eu tenho um pouco de preguiça mesmo. Aí eu comprei esse daqui pra experimentar. Que é o Rexona Active Emulsion. E eu comprei pra experimentar. Porque eu só compro adidas, né? Aí eu comprei pra mudar um pouco. Comprei essa água micelar da Nivea. Também. Pra experimentar. Paguei nesse daqui. Vinte e cinco e noventa. Vinte e seis reais. Ótimo. Vou procurar. Vou fazer. Comprei uma escovinha pra fazer fitagem. Fazer fitagem no meu corpo. Que é a minha escovinha. Que eu faço a fitagem com escova. O meu cabelo fica tão bonitinho. Mas ele quebrou. Tá todo quebrado. Tá todo feio. O outro, né? Tá todo quebrado. Tá faltando. Aí eu tenho que fazer dessa parte pra cá. Então eu comprei um novinho. Foi dois reais. Foi dois reais. Três reais e cinquenta centavos. Três e cinquenta. Mercado. Drogarias Mundial. Ah, meu pincel quebrou o cabo. Soltou o cabo. Aí eu comprei um Superborder pra arrumar meu pincel de base. Lá dentro. Que quebrou. Caiu no chão. Aí soltou a madeira. E eu comprei esses daqui. Esses pads de algodão. Disco de algodão. Isso aqui foi dois e... Foi três reais. Isso aqui. De dois, nove e nove. Esse daqui... Ah, o Pampers. Esse daqui eu comprei. O Pampers. Cinquenta e seis toalhinhas. Toalhinhas. E esse aqui eu paguei. Eu acho que foi treze reais. Ou quatorze reais. Uma coisa assim. Mas vem bastante. Vem cinquenta e seis. E é o Sensitive. Tá? Eu adoro isso daqui. Adoro. Pampers, então. Nossa. Muito bom. Um removedor de esmalte. Da Musa. E agora maquiagem. Gente, maquiagem agora. Maquiagem. Bem, no outro vídeo que eu mostrei pra vocês, eu falei que tinha acabado três bases, né? E já tinha acabado algumas outras coisas no outro mês. Então, esse mês eu comprei duas bases da Ruby Rose. Comprei quatro produtos da Ruby Rose. Vou mostrar aqui pra vocês. Comprei essas duas bases. Comprei a L4 e a L5. Nova fórmula. Essa daqui é a reformulada. Ela é mais cremosa. Mais... Mas eu achei ela... Já dei uma experimenta que eu tava curiosa. Aí eu fui lá e vi a consistência dela. Não passei no rosto, mas eu vi a consistência. A consistência dela é diferente da outra. A outra é mais... Mais liquidazinha. Apesar de ser consistente pra poder passar, a outra é mais... Mais molinha. Essa daqui não. Essa daqui é mais encorpada. Gostei. Tá? Da consistência dela. L4 com L15. Pra misturar. Porque uma é muito clara e a outra já é escurinha. Então, eu misturo as duas um pouquinho. Pra chegar no meu tom de pele. Tá? Tá bom? Então, eu comprei esses dois. Comprei esse primer aqui. Ruby Rose Studio Perfect Photo Loving Primer. Definição perfeita. Suaviza as imperfeições 100%. Promete. Isso daqui é inspirado naquele primer da Smashbox. É isso, né? É a Smashbox. Aquela Perfect. Toda... Foto. Foto. Foto não sei o que da Smashbox. Comprei da Ruby Rose. Comprei... Ah, e aqui. Corretivo. Corretivo. A cor tá perfeita pra mim. Boa. E eu já usei. Eu gostei. Alta cobertura. Corretivo. Ruby Rose. Amarelo. Cor amarela. Mas ela ficou boa. Ficou boa pra mim. Ficou ótimo. E agora, outras coisas. Vamos lá. Comprei três esmaltes. Comprei esse daqui. Vult. Browey. Browey. Dá pra ver? Browey. Comprei esse. Comprei o Cereja. Da Colorama. Cereja. Da Colorama. Linda essa cor. Linda, linda, linda. E comprei esse daqui. Love da Risqué Hipoalérgico. Que é esse que tá na minha unha, ó. Ai, que esmalte lindo. Já tá soltando aqui. Porque eu fui mexendo. Nesse negócio lá dentro. Aí já. Mas depois eu arrumo de novo. Ai, gente. Muito bonito. Esmalte, né? Eu adoro. Adoro. Adoro esmalte. Uma coisa que eu gosto bastante de maquiagem. E coisas, né? Pra beleza. Eu gosto muito de ir na loja. Ficar olhando esmalte. Ficar vendo as cores. Se tem uma novidade. Uma coisa diferente. Uma cor que eu não tenho. Aí eu gosto. Três batons. Ah, comprei esse cílio. Tá lacrado. Ainda não abri. Cílios sensacionais. Efeito leque. A prova d'água. Eu vi a propaganda. E eu gostei. Eu fiquei louca pra ver. Quando eu vi a venda. Aí eu comprei. Paguei nesse daqui. Foi 42 reais. R$ 41,90. R$ 41,90. R$ 42. R$ 41,90. Comprei esse. Aí no dia que eu comprei. A máscara. Da Maybeline. Eu comprei esse daqui. Esse batom. Faça acontecer. 315. Essas daqui são as novas cores de inverno. Que lançaram novas cores. Agora em julho. Junho. Maio e junho. Eles lançaram essas cores. E estão lindas. E essa daqui é um vermelhaço. Vinho. Lindo. Ele é lindo. Dá pra vocês verem. Ele é lindo. E ele é muito bonito. Olha só. Eu já usei. Já usei. Porque eu não consegui me conter. Já usei. E ele é bem cremoso. Bem cremoso. Ele é cremoso mate. Claro. Ele é fosco. Esse daqui. Então. É o Faça Acontecer Mate. Cor 315. Comprei da Make B. Esse da Make B. Ele é um roxo. Mas é esse roxo que tá na moda. É um roxo bonito. Não é aquele roxo feio. Não. Ele é um roxo bonito. Eu gostei dele. Porque ele vai praticamente pra um vinho. Ele fica uma cor muito bonita nos lábios. Aqui. Ele fica uma coisa. Mas nos lábios fica mais bonito ainda. Tá? Olha lá. Cor dele. Gente. Que cor linda. Parece uma cor de uva. Mas ele é bonito demais. E o nome dele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o nome. Batom. Make B. Mate. Fashion Purple. Fashion Purple. É purpura, né? É cor púrpura. Fashion Purple. Tá? Do Make B. Tá? Do Boticário. Esse daqui é o que eu tô usando. Ele é um cor de boca. Ele é um malva. Lindo. Ele é muito bonito. Eu adorei. Eu gosto muito dessas cores usáveis, né? Também. E eu gostei. Ficou mais intenso agora. Gostei desse batom. Gostei mesmo. Ele é bem usável. Bem legal. O nome dele é Obsession. 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 Obsessão, né? E ele custou... Foi R$14,90. R$15,00. R$15,00. Make B. Foi R$32,00. R$32,00. E esse daqui da Maybelline tava na promoção R$19,90. Tá bom? Então, foi isso, gente. E os esmaltes, isso aí é os preços normais sempre. Esse aqui eu paguei R$7,00. Esse aqui eu paguei R$4,00. E esse daqui eu paguei, eu acho que foi R$13,00 e pouquinho. R$13,00 e pouquinho R$4,00. Os esmaltes agora tá com essa faixa de preço. Aumentaram, né? Antes eram mais baratinhas essas coisas. Agora tá tudo caro. Agora com a crise tá tudo caro, né? Então, gente, foram essas coisinhas que eu comprei pra mim. Minhas coisinhas de beleza que eu sempre tenho, sempre compro. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!